Mano, veio vídeo de LOL da vontade de jogar LOL, jogar LOL da vontade de chorar, velho. Pô, o Yang sumiu, né, mano? Caralho, mano, agora que eu me liguei, vocês lembram do Yang? Ele aposentou, velho? Caralho, mano, o Yang aposentou, tio. Ele era mó bom, mano. Passar um adizão aí, tá, velho. E lá vamos nós! Deu ser igualzinho o Chaco. Eita, ganhamos o bot já, família. Aí tem o Ward. Nossa, os caras vão perder lá. Ave Maria. Salve, seu Zé. Terminei a aula da pose, já tô colante pra divertir o Tark. Sucesso, meu bonito. Ah, mano, vocês são muito ruim. Que time ruim. Porra, o Panther fudeu tudo, mano. Cara, tá pingando pra eu ter cuidado agora. Nossa, mano, meu game tá no trolhos, velho. Ainda bem que eu sou inteligente. Mas esse Panther fudeu meu game. Olha o Tilt, que eu tô chutando, mandando no barra. Olha o Flash, que eu tô gravando vocês. O Pig F. Next. GG. Olha o Flash, que eu tô gravando. É incrível. Ah, sabe tudo, Pipimenta. É uma lenda, viva. Ai, morri. Faz a pose. Olha o Pimenta. Tá tiltando os caras. Os caras não tão aguentando. Trolei, nem sei o que eu falei. Essa tá 5-0. Passando o monstro fogo. Meu Panther troll demais. Fido no early game. Pô, para de fidakar isso aí, papo reto. Ah, mas você tá troll também. Eita, você vai morrer. Se eu não morrer. F. Ah. Tá maluco, porra? Eu sou Pipimenta, caralho. Tá achando que é o que? O Zé Bolinha, porra. Ai, essa hack sai juvenil pra caralho. Vai dar certo. Vai dar certo. É o Pimpas. Meu irmão. Jango Diff. Podia mostrar o estúdio? Vou mostrar. Querem que eu mostre? Fazer a live no Instagram, eu mostro. Pode ser? Eu ia fazer um vídeo mostrando, nem fiz. Cara, eu nem terminei o estúdio, velho. Aquela TV da 123 importada me zaralhou, mano. Vai tomar no cu. Porra, a TV nunca chegou, mano. Os caras me deram golpe mesmo. Não! Não! Uh! Não! Darion, faz o Haralto aí, pô. Tá ganhando top, caralho. O cara só quer saber de roubar sapo, mano. Não rola um duo, Yoda? Não rola. O Rayello não tem mais duo. Vai qualquer dia que ele quiser fidar no diamante. Ai! Tanquei com a box. Muito obrigado pelo sub, Marti. Thanks for the salary. Uh! Nós mata tudo, Darion. Os caras não são loucos de peitar o bonde. É uma maldade, é uma maldade. Vem em mim, Jace. Vem, 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 Jace. Vem, Jace. Vem. Tô, 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 tô. Ah, você é muito esperto. Aí, rapaziada. Papo reto pra vocês que jogam jungle, mano. Primeiro B, velho. Se você já não pega, não dropa o ward e dá recal. Visão. Aprende a pegar a lente cedo no primeiro recal. E usa pra limpar o ward. Onde você imagina que tem o ward. Não deixa de enfeite, não. É importantíssimo tirar a visão dos caras, tá ligado? O bago mais roubar do Law é tirar a visão. Dê esse flash. Ih, morreu. Uh! Cheetos. Ah, deixa aqui o padrinho. Oh, thanks for the kill, brother. Eu não tenho R. Ah, eu tô ligado, eu sou burro. Bom, mas falar pra vocês que nem faz tanta diferença, eu acho, não, pra o R. Eu não uso clone pra dar dano na explosão. Só CC. É que dá mais CC, né, quando explode. Mas talvez valha a pena upar o quê mesmo? Ai! Ai! Vem cá, sim, ah. Farmar wave. Sério que ela não tava ali? Ele nem a DC, velho. Tá, lebarãozada. Caralho, esse bíceps, família. Ah, pô. Mano, vocês viram o early game? Como esses caras conseguem perder, velho? É muito ruim. Não é pouco não, é muito. Opa, Anthem. Morre, estuda, Catarina, caralho. Fui tentar fazer uma brincadeira, me arrependi. Ah, vai tomar no porco. Trolei. Foda-se. Não, 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 não. Bot. Easy. Easy game. O lau ainda tá caindo, sim? Tá caindo os PDL na minha conta. Duas honras. Carrego as mulas e ganho o quê? Duas honras. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor... Não. É, por favor.